Começando a filmagem aqui, o Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, hoje dia 3 de novembro de 2011. Estamos aqui nessa parte inicial à tarde, né? São 16 horas, iniciando aqui o Congresso Trovadores. Aqui, oitavo Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, aqui em Eurico Salles, no bairro Eurico Salles, no município da Serra. Mostra não ter sentimentos, menospreza a poesia, mas costuma ler atento o livro de pornografia. Trova de almohar, coetas Trovadores. Trova de almohar, coetas Trovadores, no bairro Eurico Salles, no bairro Eurico Salles, no bairro Eurico Salles, no bairro Eurico Salles. Salles, no bairro Eurico Salles, no bairro Eurico Salles. Acabei de falar com... . 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 Opa! 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 Atenção! Alberto e o senhor, ele desliga aqui no continente, ela tá... Opa! As palmas de novo, gente! Fala com ele! Opa! 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 Atenção! Vamos com o moço, amiga senhora. Não sou bem de você, não dá certo, esse poeta. Parabéns! Vamos aplaudir a gente! Obrigado. Eu sou velho, hein, hoje? Fico. Aqui. Senta lá, senta lá. Ali, ó. Um lugarzinho ali. Puxa uma cadeira aqui do lado, aqui, ó. Quando tiver 500, me avisa. Tem que vender. Tem gente aqui que quer comprar depois, se expõe o livro. Aí, fala assim, ó, é... Leva o curso aqui. Seu curso aqui. Tudo bem? Eu vou passar pra vocês. Leva o quê? Eu vou começar a perguntar, vou falar pra vocês, que é música, né? Só pra três pessoas opinarem o que é música. A gente escuta música na rádio, na televisão, post, celular. Mas o que é música? Eu quero fazer uma pergunta. Será que alguém já perguntou pra você que é música? Ou você já falou da versão que é música? Ou, pra responder, só quem estiver perguntando, o que é música? Alguém pode opinar sobre a imaginação? Ou as pessoas? O que é um pequeno? Eu peguei o médico, e eu pedi pelo positivo. Eu pedi pelo nome, eu quero gostar desse. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. A gente pedi em três partes. A melodia e a quadra e a equilíbrio. Tudo bem? Olha! É isso aí, gente. Música... Música... Tá. Vamos lá, mais uma. Mas depois a gente vai acessar que a gente vai acessar. E qual é a novela? A música tem os três. A música tem os três. Então, nós podemos identificar a música, tendo os três instrumentos fundamentais, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Tipo, a melodia. Quando a gente chega aí no fechão do TV, vendo o grupo musical cantando, nós podemos, assim, enxergar esses três instrumentos se tiver algum papel no sistema. A melodia, a melodia, a melodia. A melodia está na voz do cantor. A melodia está na voz do cantor. Ele está colocando, se a gente falar assim de melodia bonita, estamos falando do cantor cantor, certo? Se a gente falar que harmonia bonita. Estamos falando dos músculos. Você anda no switch... É, é a ROBS dos meus alunos. Olha... Música... Agora, o ritmo, não é a bateria. O ritmo é o levantamento alternativo, som de ele. Ele vem passar pra frente de ninguém. Tá certo? Então, aí sim temos três elementos, né? Então, se alguém me apaga essa música e me coloca um elemento, deixa de ser música. Quando alguém atravessa aí na frente uma voz, já não é música, tá certo? Então, música é a arte e também a arte, os sons. Olha, gente, interessante sobre a arte. Deve chamar a atenção pra vocês sobre a arte. A arte, ela tá dentro da gente. A arte está dentro da gente. A arte, cada cidadão tem a arte dentro, né? Dentro da pessoa, tá dormindo. Todo cidadão, qualquer pessoa que respira, tem a arte dentro dele. Então, Agostinho, é isso no seu nome? Agostinho começou a fazer futebol. A arte, começa a cortar dele, né? Aquilo que você faz entre os jogos, a arte, e a esposa, 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 e a esposa. Assim, né? Então, assim surgiu, né? Nós fazemos a natação, a arte da natação, e essa, você muda, né? Essa arte, arte, arte. A arte, a democracia, começa a cortar. E sentir aquela palavra de dom. Não existe dom. A música ensina e não existe dom. Então, quem não nasce, sendo aquela pessoa, como eu sou médico, eu tenho dom de ser médico. Eu sou advogado, eu tenho dom, eu jestem advogado, seja liquidético, esse sou dom. Eu sou músico, eu tenho dom. Eu nascemos desse jeito. Obrigado.